Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Dock e o STJ Notícias está no ar. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que transexuais têm direito à alteração do registro civil, mesmo sem ter feito a cirurgia de mudança de sexo. Na reportagem especial, vamos falar sobre liberdade de imprensa. Você sabe até onde vai o direito à liberdade de expressão? Existe um limite? E como evitar a censura? E ainda, a concessionária não terá de responder por a alteração detectada após revenda do veículo. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias com uma decisão da quarta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça, Os ministros julgaram o caso de uma transexual que entrou na Justiça para poder alterar o nome e o gênero no registro civil, sem ter realizado a cirurgia de mudança de sexo. A Paula é funcionária pública, transexual e trabalha com a proteção dos direitos LGBT. Apesar de se ver como mulher há mais de 20 anos, ela só conseguiu mudar o nome e o gênero nos documentos de identidade há pouco tempo. Ela diz que esse processo de mudança era muito complicado e só poderia ser feito caso se submetesse à cirurgia de mudança de sexo, o que muitas vezes não é a opção desejada. Muitas não querem operar, né? Às vezes por causa do risco de morte, às vezes porque é muito cara a cirurgia, pela fila de espera, ou até porque mesmo já são até respeitadas na sua identidade de gênero e não vê essa necessidade. Este advogado afirma que, embora existam dispositivos legais que garantam a possibilidade de alteração do nome que cause situação vexatória ou degradação social, como ocorre no caso de pessoas transexuais, ainda não existe uma lei que garanta o direito à mudança de gênero no registro civil. Essa alteração de gênero não está prevista na legislação, em lugar nenhum. Há uma previsão na lei de registro civil de alteração do nome da pessoa, do pré-nome da pessoa, quando esse pré-nome a coloca, a leva a situações vexatórias. A alteração de gênero não existe. E sem uma lei específica sobre mudança de gênero, muitas pessoas transexuais recorrem à justiça. Em um caso analisado recentemente pelo STJ, uma transexual apresentou avaliação psicológica para demonstrar identificação social como mulher e assim poder mudar o nome e gênero no registro civil, mesmo que não tenha feito a cirurgia de mudança de sexo. Os ministros da quarta turma aqui do tribunal aceitaram o pedido. O colegiado entendeu que o direito da pessoa trans de mudança do registro civil não pode ser condicionado ao procedimento cirúrgico. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que pessoas transexuais geralmente não aceitam o gênero de nascimento, vivendo em desconexão com o seu sexo biológico e buscando formas de se adequarem ao gênero psicológico. Dessa forma, o ministro destacou que se a mudança do nome definitivo configura alteração de gênero, é importante mudar o sexo no registro civil para evitar um possível atentado ao direito existencial da personalidade da pessoa transexual. E ressaltou que exigir a cirurgia para viabilizar a mudança de gênero contraria a defesa dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Pense na seguinte situação, você compra um carro de terceira mão achando que ele está com poucos quilômetros rodados, mas depois descobre que ele já andou mais do que o dobro. Pois é, isso aconteceu com um consumidor de Pernambuco. A adulteração do odômetro, instrumento usado para medir a distância percorrida, só foi descoberta quando o veículo foi revendido a uma terceira pessoa. O dono do carro entrou na justiça para responsabilizar a concessionária que vendeu o automóvel zero quilômetro. De forma unânime, a terceira turma do STJ entendeu que não existe relação entre a empresa e o carro adulterado. Segundo o proprietário, ele comprou o veículo com aproximadamente 22 mil quilômetros, mas ao fazer revisão com quase 27 mil quilômetros rodados, descobriu que, na verdade, o carro já tinha ultrapassado 50 mil. O Tribunal de Justiça Pernambucano condenou o vendedor particular, a agência que intermediou a venda e a concessionária que primeiro vendeu o veículo a pagarem cerca de 29 mil reais por danos materiais e 10 mil reais por danos morais. O relator no STJ, ministro Vilas Boscueva, explicou que, no caso, foram realizados dois negócios distintos. Primeiramente, a aquisição do automóvel na concessionária e depois a revenda do mesmo carro por intermédio da outra agência. Ainda segundo o ministro, o problema não é defeito de fabricação, mas sim uma prática ilícita feita após o veículo começar a circular com o objetivo de reduzir a desvalorização natural do bem. Por isso, entendeu que a concessionária não pode ser responsabilizada. O fundador de uma seita religiosa do Maranhão foi preso depois de participar da castração de três jovens durante um ritual de preparação espiritual. Ele entrou com um pedido de habeas corpus que foi negado aqui pelos ministros do STJ. A série de crimes ocorreu na década de 90. O líder da organização conhecida como Seita Mundial, Donato Brandão Costa foi denunciado pelo Ministério Público por prática de lesão corporal gravíssima, estelionato, atentado ao pudor e outros crimes. Ele foi condenado a 28 anos de prisão. Aqui no STJ, a defesa pediu a anulação da ação penal por considerar que ela foi baseada em várias nulidades, como invasão de domicílio e interrogação de menores sem curador. Mas, na quinta turma, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não aceitou o argumento. O ministro ressaltou que a condenação já transitou em julgado e que eventuais nulidades não podem mais repercutir sobre o processo. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, no programa STJ Cidadão, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre os direitos das pessoas com câncer. Vamos contar histórias de vida de pessoas que lutaram contra essa doença e também que precisaram acionar a justiça para ter acesso a direitos assegurados, como o acesso a medicamentos pelo SUS. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre alienação parental. Ele vai explicar o que caracteriza isso e quais são as consequências. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre liberdade de imprensa. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Esse mês se celebra o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, um direito de todos os profissionais de mídia de investigar e publicar informações de forma livre. Mas até onde vai esse direito à liberdade de expressão? Existe um limite? Como evitar a censura? Aqui no estúdio eu recebo a advogada Renata Araújo Costa, especialista em direito público. Seja muito bem-vinda ao STJ Notícias, doutora Renata. Muito obrigada. Antes de responder as perguntas que recebemos pelas nossas redes sociais, eu convido a senhora e a você aí de casa a assistirem comigo uma reportagem especial sobre o tema. A era da informação digital chegou para ficar. Hoje as notícias da semana estão ao alcance dos dedos. O papel dá lugar a um exército de telas sempre à disposição. Ainda assim, nessa nova perspectiva de informação viralizada e quase irrestrita, jornalistas enfrentam um antigo dilema. Onde acaba o direito à liberdade de imprensa e onde começa o direito de não ter a honra violada. Os dois princípios estão previstos na Constituição. Então, como decidir qual deles prevalece? Não há uma prevalência de um princípio face ao outro como uma norma, como uma regra geral. O que acontece é, no caso concreto, é preciso observar o que prepondera. Isso é feito através do que os juristas chamam de um juízo de ponderação entre os dois valores e princípios que estão aí a serem, eventualmente, em colisão. Para o ministro, o trabalho da imprensa deve ter limites, o que não significa censura, mas sim o velho e conhecido bom senso. Em tudo na vida, aquilo que transborda do razoável pode gerar esse tipo de consequência. Então, mesmo aquela entrevista em que o entrevistado assume o papel de, eventualmente, violar a honra de uma pessoa, é preciso que haja temperamento na expressão manifesta através dos meios de comunicação a respeito do que seria a violação da honra, subjetiva, no caso, ou objetiva de alguém. Esse é o limite geral para qualquer situação. E quando o ministro fala em qualquer circunstância, não é à toa. Os casos em que esses dois direitos precisam ser equilibrados dentro de uma redação de TV, como essa, por exemplo, que aborda os mais diferentes temas e assuntos. E, por vezes, infelizmente, esse equilíbrio é perdido. A terceira turma do STJ mesmo manteve uma decisão de condenação a um entrevistado e estendeu a decisão solidariamente a um repórter e uma editora que vão ter que pagar juntos uma indenização de R$ 50 mil. Os ministros se basearam no entendimento de que, apesar das opiniões serem do entrevistado, repórter e editoras são responsáveis pela divulgação dessa informação em larga escala. Avaliações como essa são parte do trabalho do jornalista. A gente faz isso todo dia. E quem chefia uma redação, como o Anderson, tem ainda mais responsabilidades. Para a gente, que é editor, acaba sendo uma responsabilidade um pouco maior porque a gente acaba servindo como filtro. Aquele papel de revisar o texto, de revisar a matéria, ele inclui também revisar o processo de apuração. E isso acaba dando para a gente uma responsabilidade um pouco maior. E além de responder nos tribunais, o jornalista que não cumpre seu papel com rigor pode violar as regras da categoria também. É que existe um código de ética que deve ser respeitado. A sociedade, a categoria, reconhece aquelas posturas de que, minimamente, aqueles princípios devem ser seguidos no processo da construção de uma notícia. Você fazer uma apuração mais concreta dos elementos, dos fatos e dos dados. Você dá, minimamente, tempo e espaço para as opiniões controversas. E mesmo o repórter que faz seu trabalho direitinho precisa ter cuidado. A informação veiculada pela imprensa é parte do jogo de interesses de muita gente. E comprovar tudo aquilo que se apurou tem se tornado uma estratégia básica de defesa da liberdade de imprensa. Guardar aquele documento que contém um determinado dado, ou guardar aquele e-mail onde determinada declaração foi dada, guardar o áudio. A Sinara enfrenta há anos consequências de uma informação falsa divulgada sobre ela nas redes sociais. Ela foi acusada de receber dinheiro do governo para falar mal de adversários políticos. Geralmente as pessoas, eu acho que elas, eu sempre digo que como elas podem vender a sua ideologia, elas acham que todo mundo vende, né? Então eles sempre acham que eu seria capaz de vender a forma como eu penso. Essa ofensa ganhou uma proporção maior quando a âncora de um telejornal reproduziu as informações na internet. Foram várias postagens reafirmando os dados falsos. A apresentadora chegou até a convocar seus seguidores para denunciarem os perfis de Sinara, que precisou acionar a justiça. A gente resolveu fazer uma coisa que se chama interpelação judicial, ou seja, pedir que ela se explicasse e ela dissesse de onde que ela tirou a história de que eu recebo do governo. E aí ela mandou uma carta de volta, dizendo, justificando que por conta da postagem que eu fiz, algumas pessoas começaram a atacar ela também. E, enfim, ficou por isso mesmo. Ela respondeu e não continuou o processo. Mas, de fato, a partir daí, ela nunca mais lançou essa carta de caluniar a mina nas redes sociais. Pois é, doutora, como a gente viu na reportagem, casos como esse ainda acontecem. Apesar do jornalista ter esse direito à liberdade de imprensa, muitas vezes ele passa do ponto que ele não pode falar qualquer coisa de qualquer forma, né? Não, não pode. Tem que ter responsabilidade sobre aquilo que é reproduzido. E o impacto da declaração de um jornalista em um veículo de imprensa pode realmente destruir a vida das pessoas, né? Pode. Pode destruir a vida de quem ele fala, como a dele também, que pode ser imputada alguma prática de um crime ou de um ilícito penal. Perfeito. Vamos ver agora as perguntas que nós recebemos pelas redes sociais. A primeira é do Murilo Aragão, de Paracatu, Minas Gerais. Qual é o limite da liberdade de expressão? Essa é uma pergunta bem ampla, né? Bem ampla. Eu falo que você tem direito a expor suas ideias e opiniões publicamente, desde que você não cometa algum crime, porque você não pode imputar uma conduta criminosa a outra pessoa, ou praticar injúria. Então, o limite seria, em resumo, o cometimento de algum outro crime. Ok. Vamos então para a próxima pergunta, enviada pelo Twitter, pela Vânia Schini. Se eu me autodeclarar jornalista ou blogueira, posso dizer o que quiser alegando sigilo da fonte, sem ter que provar o que eu escrevi, doutora? Não. Não é bem assim, né? Não. Sigilo da fonte não significa que a pessoa pode publicar o que ela quiser. Significa que ela tem o direito de não expor de onde surgiu a notícia. No entanto, tem que sim ser comprovado as alegações, tem que ser comprovado o que ela está reproduzindo. Perfeito. Vamos então ver a próxima pergunta, enviada também pelo Twitter, pelo Raimundo Dias. Pode um juiz de primeira instância divulgar conteúdo de uma conversa particular de um investigado exclusivamente para uma emissora de TV, esses vazamentos seletivos, né? A gente fala tanto disso, doutora. É permitido? É possível? Não, não é possível. Na verdade, todos os servidores públicos, eles são impedidos de vincular informações relacionadas a processos sigilosos. No entanto, a maioria dos processos judiciais, eles são públicos. Então, qualquer cidadão tem acesso. Nesses casos, a divulgação desse material seria de responsabilidade do juiz e não do jornalista que reproduziu essa informação. Exatamente, mas tem que verificar se realmente foi o magistrado quem soltou a matéria ou soltou a informação. Ok. Vamos então ver a próxima pergunta, enviada pelo WhatsApp, pelo Igor Aguiar, de Águas Claras DF. Até onde a liberdade de imprensa pode ser prejudicial ao direito de privacidade, violar ali a privacidade das pessoas? A verdade é que a liberdade de imprensa só pode violar o direito à privacidade quando a notícia estiver relacionada também à vida pessoal do noticiado. Fora isso, o direito à privacidade deve ser respeitado. Senão é realmente uma violação, só uma invasão na vida de alguém, né? É só uma invasão. Geralmente, eu posso até citar um exemplo. Um deputado ou um político que está sendo acusado de corrupção e ele tem o nome da escola dos filhos divulgados na imprensa. Nesse caso, só pode ser divulgado se a instituição estiver vinculada ao fato da corrupção, porque senão, não pode. O direito de privacidade deve ser preservado, deve ser mantido. Nesse caso, por exemplo, seria só uma exposição da vida pessoal que pode até prejudicar a família. Exatamente. Interfere na vida de terceiros que em nada estão relacionados ao fato. Muito bem. Vamos ver a próxima pergunta, então, do Iramar Figueiredo, de Sobradinho DF. Em época em que todo mundo tem smartphone, faz vídeos, posta e compartilha, as imagens se propagam rapidamente. Veículos de comunicação podem utilizar essas imagens sem o consentimento e autorização dos donos, das pessoas que fizeram essas imagens, doutora? É. Em regra, toda divulgação de imagens ou vídeos deve ser precedida de autorização do dono. Só que a imprensa, ela pode divulgar as imagens desde que citada a autoria, quando ela é conhecida, e o local de onde as imagens foram extraídas. É preciso, então, dar esses dois dados para que possa ser divulgado essa imagem? É. É preciso. Quando o autor é desconhecido, tem que citar que a fonte é desconhecida e colocar a imagem. Isso se não tiver autorização do dono. Ok. Vamos, então, para mais uma pergunta. Essa é do Matheus Mendonça, de Curitiba, Paraná. A regulação não seria uma forma de censura, doutora? Não, não seria. Porque são duas formas que podem ocorrer a regulação. Tanto a autorregulação, que é realizada pelo sindicato dos jornalistas, quanto a regulação pelo próprio governo, pela própria administração pública. Existem essas duas formas de regulação, então. Existem. Uma externa e uma da própria categoria, né? É, porque uma seria relacionada ao contrato de concessão e a outra seria a categoria, que é mais uma parte ética. Perfeito. Vamos para a última pergunta, então, doutora. Ela é enviada pela Zé Linha Souza de Jesus, pelo Facebook. Sobre liberdade de imprensa, em que situação a censura é aceitável? É aceitável em qualquer situação, doutora? Não, não é. A censura nunca é aceitável, mas existem algumas situações e que podem ocorrer alguns regramentos para que a informação seja repassada ao público. Como, por exemplo, propaganda de cigarro ou bebidas alcoólicas, que devem cumprir alguns requisitos para que sejam repassadas. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no STJ Notícias. Muito obrigada. E no próximo bloco, homem que passou mais de duas horas em fila de banco receberá indenização por danos morais. Não saia daí. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Vamos falar de um assunto que afeta muita gente. Passar horas em uma fila de espera não é nada confortável, não é mesmo? Pois é, um homem que passou mais de duas horas em fila de banco vai receber uma indenização de R$ 5 mil por danos morais. Os ministros da terceira turma mantiveram decisão da Justiça de Mato Grosso e negaram o recurso do Banco do Brasil. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, destacou que o entendimento do próprio tribunal é que, para haver direito à reparação, a espera em fila de atendimento deve ser excessiva. Por isso, a ministra ressaltou o fato de que o cliente esperou duas horas para ser atendido na agência, o que configurou a espera excessiva. A turma ainda considerou que a indenização de R$ 5 mil fixada pela segunda instância atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. E o Superior Tribunal de Justiça mudou decisão que havia condenado um médico por uma suposta falha no acompanhamento pós-operatório de uma paciente. Veja qual foi o entendimento dos ministros. A paciente fez uma cirurgia para retirar um tumor benigno no joelho. Como as fortes dores na região não acabaram, foram realizados novos exames e, pouco mais de um ano depois, foi descoberto um tumor maligno. A paciente precisou passar por nova operação para retirar o joelho e morreu cerca de cinco anos após o procedimento. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concluiu que houve erro do ortopedista que começou o tratamento da paciente por ele não ter acompanhado a mulher após a cirurgia. E o condenou a pagar indenização de 150 salários mínimos. No STJ, o médico alegou que o juiz de segunda instância desconsiderou o laudo pericial e que foi condenado sem prova. A relatora ministra Nancy Andrigue aceitou os argumentos. Para ela, de acordo com o processo, o grau de certeza da gravidade da doença não foi evidenciado nem mesmo após um ano da cirurgia. Além disso, a dúvida sobre o diagnóstico foi atestada por vários especialistas em diversos exames aos quais a paciente foi submetida. Você sabia que o devedor de pensão alimentícia pode ter o nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito? Veja a decisão aqui do STJ. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ reformaram decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que não aceitou o pedido de inscrição do nome de um devedor de alimentos em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. No recurso especial ao STJ, o beneficiário da pensão alimentícia alegou que a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso viola o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que os serviços de proteção ao crédito são entidades de caráter público. O recorrente argumentou também que houve afronta ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Na terceira turma, os ministros aceitaram os argumentos. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, ressaltou que já existe precedente no STJ para inscrever o devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. A ministra afirmou ainda que esse entendimento tem como objetivo a proteção integral da criança ou adolescente beneficiário dos alimentos. Este advogado explica que a inscrição do devedor de alimentos nesses serviços já está prevista no novo Código de Processo Civil. Não há mais espaço para essa discussão, essa interpretação divergente, como havia na codificação anterior, que não tinha uma previsão expressa nesse sentido. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça já afirmou parceria com o Serasa e criou uma ferramenta eletrônica que disponibiliza aos magistrados a oportunidade de fazer a inclusão, estabelecer a inclusão no cadastro de proteção ao crédito do nome do devedor de forma automática, mediante o requerimento da parte interessada, no caso do exequente. Na quinta turma, os ministros mantiveram ação penal contra Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha. Ela é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em um processo da Operação Lava Jato. O relator, ministro Félix Fischer, não concordou com os argumentos da defesa de que há irregularidades nas provas enviadas pela Suíça ao Brasil. Para os ministros, há indícios de que os valores depositados na conta dela são frutos de crimes praticados por Eduardo Cunha. Os ministros da primeira sessão decidiram que as ações populares que questionam a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff, devem ser julgadas pela Justiça do Distrito Federal. O caso analisado foi um conflito de competência solicitado pela União em março de 2016. E na Corte Especial, os ministros determinaram a retomada da ação penal contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Ele foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com decisão recente do Supremo Tribunal Federal, o processamento da ação não depende mais de autorização da Assembleia Legislativa. Por isso, o tribunal deverá decidir sobre o recebimento da denúncia do Ministério Público contra o governador Pimentel. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri